Olá meu irmão, tudo bem? A paz do Senhor! Hoje eu venho para fazer um pedido especial a você que é meu irmão em Cristo, independente da igreja cristã, se você é um católico que me assiste ou um evangélico. Nós passamos hoje, ao meio dia, por uma tragédia aqui em Chapecó. Um pastor muito querido, que é da nossa igreja aqui em Chapecó, o pastor Nelson e sua esposa, tiveram um incêndio na casa deles, que consumiu a casa toda. E todos os móveis, todos os bens deles, todas as roupas, utensílios pessoais, eles perderam tudo. A casa era uma casa de madeira, num bairro aqui de Chapecó, e houve um incêndio causado por um curto circuito no forro da casa, um lugar que eles não tinham como ver. Quando o fogo começou a se alastrar, não teve tempo de salvar muita coisa, porque casa de madeira, a combustão é muito rápida, foi chamado os bombeiros, mas quando os bombeiros chegaram, infelizmente já não tinha mais o que fazer. Vocês estão vendo algumas fotos de como ficou consumida pelas chamas a casa do pastor Nelson. Então eu quero convocar, eu quero clamar aos homens e mulheres de bom coração, que se condóem com a dor do próximo, como Jesus nos ensinou a nos alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. E nesse momento nós precisamos arrecadar um volume expressivo de dinheiro, para ajudar essa família. Porque eles vão ter que construir uma nova casa, a casa era própria, eles têm o terreno ali, vão ter que construir uma nova casa, vão ter que comprar todas as roupas de novo, vão ter que comprar todos os móveis de novo, eletroeletrônico, fogão, geladeira, tudo de novo vai ter que ser comprado. E eles não têm de onde tirar esse valor agora, porque ninguém espera uma tragédia como essa, como um incêndio. Então aqui na tela está passando a conta bancária do pastor Nelson, o nome dele, o CPF dele, para você poder fazer uma transferência, a conta bancária dele é do Banco do Brasil. Você pode transferir, depositar qualquer quantia que for tocada no seu coração, mas lembre-se, nenhum de nós gostaria de passar por isso. Imagine que isso foi meio-dia hoje, imagine que nesta noite eles estão dormindo na casa de alguém, porque a casa deles não existe mais, ela foi completamente destruída pelas chamas. Então imagine como é que está o coração dessa família, desse senhor, dessa senhora, ele é aposentado da polícia militar, se dedicou ao reino de Deus como pastor evangélico, faz um trabalho lindo num bairro aqui da nossa cidade de Chapecó, no bairro Efap. Então eu conto com a sua ajuda, você de qualquer igreja, de qualquer cidade do Brasil, tem aqui a conta no Banco do Brasil, tem o nome dele, o CPF, você pode fazer uma transferência online, um depósito de qualquer valor. Você que é empresário, que tem um poder aquisitivo melhor, você que é um irmão que Deus abençoou com riqueza, com dinheiro, você pode fazer uma doação maior. Você tem essa condição? Faça a sua doação. Vai direto para a conta do pastor Nelson, não vai vir para mim, para o nosso ministério, nós não vamos administrar esse dinheiro. Vai direto para a conta dele, lá no Banco do Brasil, para que ele possa reconstruir a sua casa, possa comprar os seus utensílios pessoais, possa comprar novas roupas para sua filha, para sua esposa, para ele. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu lar, a sua casa. Porque como diz lá em Ezequiel 44, no verso 30, Quando nós trazemos o melhor das nossas ofertas a um sacerdote, Deus dá o direito de fazer repousar uma bênção sobre a nossa casa. Pastor Nelson é um sacerdote, e nós vamos fazer do nosso melhor para ajudá-lo. E aí, Deus vai repousar uma bênção sobre a sua casa. Quem sabe essa é a oportunidade que você está esperando e precisando, para que uma bênção venha sobre a sua vida. Ajudando o seu próximo, essa bênção pode ser liberada por Deus. Faça isso. É um apelo que eu faço a todos os meus seguidores das redes sociais, aos irmãos que me assistem no YouTube, sabem da seriedade do meu ministério, da seriedade que nós temos diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Eu faço esse pedido, porque é um momento de extrema necessidade. Eu conto com a sua solidariedade, conto com a bondade do seu coração, e conto também com aquilo que você possa ofertar para o nosso irmão pastor, para que ele reconstrua a sua casa, os seus bens, suas roupas, a sua vida, e para que ele não fique entristecido ao ponto de enfraquecer no trabalho para o Senhor. Agora é a hora da igreja ser solidária, para que um homem de Deus não fique abandonado, desamparado num momento de tristeza e de luta. Que Deus possa te abençoar. Todos vocês, caso você não consiga ofertar, você pode fazer duas coisas. Você pode compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Você pode colocar no seu grupo do WhatsApp, nos grupos do Facebook que você está participando, na sua timeline do Facebook, no Instagram, em algum lugar. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas que não estão no meu círculo de contato possam assistir esse vídeo também. Se você também não tem muito contato, você pode também orar. Ore pela família do pastor Nelson, da pastora Tânia. Ore por eles, porque é um momento de muita tristeza, de muita dor. É algo que ninguém espera. Imagine você chegar na sua casa e você não tem mais uma casa, porque ela foi toda consumida pelo fogo. Então, ore por eles também. Conto com a sua oração, conto com a sua divulgação desse vídeo, e conto com a sua oferta para essa família, em prol do reino de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.